A Federação Paraibana de Futebol definiu e já divulgou a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Paraibano de Futebol 2024. Vai começar o mata-mata e atenção, dia 30, 30 de março, sábado, às 19h, no estádio Almeidão e João Pessoa, o Botafogo enfrenta o time do Serra Branca. E no domingo, dia 31, às 4h da tarde, no Marizão, na cidade de Souza, Souza e 13. Os jogos de volta, 2 de abril, terça-feira, 8h15, no Amigão em Campina Grande, Serra Branca e Botafogo. E na quarta-feira, 3 de abril, a outra partida, jogo de volta, 13 e Souza, no Amigão, às 8h15 da noite. Segue nossa página, aqui tem o melhor do futebol. Aquele abraço!